Estes são Gustavo, Filipe e Caleb, três estudantes de diferentes áreas da engenharia, mas que juntos viram a oportunidade de criar uma empresa que modernizasse o sistema de aulas particulares. E foi com a criação do aplicativo Modular que os amigos trouxeram para o mercado uma nova forma de contratar aulas. Depois de eu ter formado na escola, vários alunos começaram a aparecer, na época eu era monitor, e aí para poder suprir tudo aquilo, a gente começou a chamar os professores para trabalhar com a gente. E aí foi então que depois de um tempo eu conheci eles dois, o Caleb e o Filipe, a gente se uniu, tivemos a ideia de montar o aplicativo, e aí com o aplicativo montado, a união da ideia do Uber e da startup do iFood, a gente uniu as duas ideias para poder montar a Modular. O aluno interessado deve se registrar antes de contratar o seu professor. O aplicativo vai analisar o perfil do estudante e direcionar as aulas que forem do seu interesse. O cadastro exige uma base de dados básica do aluno, como nome, telefone, contato, e também a gente exige a categoria em que o aluno se encontra, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio ou superior, que a gente vai poder, a partir disso, filtrar quais professores são mais adequados para atender aquele determinado aluno, baseado na disciplina dele, no nível dele. Todos os professores possuem um calendário, uma base de dados, que ele vai, a partir disso, poder disponibilizar horários e atender os alunos da melhor maneira possível. O aplicativo tem a ideia de diminuir tempo e burocracia entre professor e aluno. O programa tem lançamento marcado para março, mas já conta com mais de 100 cadastros de docentes. Dentre esses professores que estão querendo participar do aplicativo, a gente vai basicamente pedir previamente o currículo deles, porque, a partir desse currículo, a gente vai analisar e todos aqueles que tiverem um currículo bom, a gente vai marcar uma entrevista. Nessa entrevista, a gente vai ver, basicamente, se essa pessoa já tem alguma experiência em dar aulas particulares, como foi essa experiência, os lugares que ela teve essa experiência. Para os sócios, a Modular chega para facilitar o processo de aulas extracurriculares dos estudantes. Os criadores do aplicativo já acreditam nas mudanças e no uso do software para o aprendizado dos jovens. A gente acredita que a quebra da barreira desse conhecimento que existe é esquecer o passado e pensar mais no futuro. Pensar agora, agregar tecnologia a toda a vivência social. Os amigos estão animados e sabem que tem muito trabalho pela frente. O aplicativo será lançado em um evento na FENAC no dia 17 de março.